Música Nossa, muito boa tarde a você telespectador e internauta da TV Câmara. Estamos ao vivo com mais uma edição do programa Direto ao Ponto. Você sabe o que é o programa gaúcho de qualidade e produtividade, o PGQP? Pois é, esse programa está agora aqui na Câmara de Vereadores. E para falar sobre o que é esse programa e os benefícios que você cidadão pode ter com essa iniciativa de qualidade e excelência, nós temos aqui no Direto ao Ponto de hoje o presidente do Comitê Norte do PGQP, Evandro Fimbi, também a diretora-geral do Poder Legislativo, o professor Inês Tomazoni, a Ivonete Pérez Alós, secretária executiva do PGQP Norte e o presidente do Poder Legislativo, o vereador Marcelo de Moliner. Lembrando que você que está nos acompanhando ao vivo, você pode sim interagir com o programa Direto ao Ponto através das nossas redes sociais. Arroba TV Câmara Erechim é o nosso endereço no Twitter e TV Câmara Erechim é o nosso endereço no Facebook. Também temos o nosso e-mail, tvcâmara.comaraerechim.rs.gov.br. Eu quero começar pelo Evandro, que é o presidente do Comitê Norte aqui do PGQP, para falar um pouquinho, Evandro, afinal, o que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que tanto se fala, qualidade, excelência, mas para as pessoas entenderem, o que é esse programa? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Gleison, o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade é uma ferramenta de gestão fantástica. fantástica. Por quê? Ela foi montada por várias empresas, principalmente para o seu Gerdau, que trouxe ferramentas do mundo e se criou esse programa de gestão. Então, ele não ensina como fazer, ele não vai fazer por nós, mas ele dá passos, caminhos para que a gente tenha, para gerir as nossas empresas, nossas entidades, nossas instituições. Vieram, então, exemplos da iniciativa privada e também de gestão pública, eu acredito, dos mais diversos lugares do mundo. Aliás, as melhores referências. E hoje, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, ele está presente, em especial no Rio Grande do Sul, em muitas empresas? Em muitas empresas, até a Ivonete vai me ajudar nos inúmeros, 5 mil, 7 mil, não sei. Mais de 5 mil. Mais de 5 mil organizações, está caminhando para a faixa dos 7 mil atualmente. Hoje? Hoje. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que tem o termo de adesão e que, em algum momento, tem trabalhado com a ferramenta, treinando sua força de trabalho. Para vocês terem uma ideia, são mais de um milhão de profissionais no Estado do Rio Grande do Sul, que passam por capacitações como essa que nós realizamos nos últimos dois meses aqui na Câmara. Organizando as equipes, instrumentalizando sobre conceitos, fundamentos, práticas de gestão, as melhores adotadas por organizações. A gente fala do mundo, mas se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, nós temos organizações mundiais no Rio Grande do Sul. Com práticas de excelência que o mundo copia. Com práticas de excelência. Que o mundo copia. A Gerdau é um exemplo. A S-Sul, que é uma distribuidora de energia elétrica, é outro exemplo. A própria Randon, né? A própria Randon. A Frasli. A Marisol, que é uma indústria de calçados da região calçadista ali de Novo Hamburgo. Nós temos no sistema Unimed, várias Unimeds premiadas a nós, inclusive com o Prêmio Prata, esse ano. Temos ainda todo o sistema, que nós chamamos Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, SESC. O SESC também, de Erechim, premiado no Troféu Prata. São inúmeras organizações premiadas, reconhecidas pelo mundo. No início de julho, a gente teve o reconhecimento, através do evento do prêmio. Participamos de um congresso internacional. Tínhamos lá consultores, palestrantes, economistas, gestores da área de qualidade do mundo inteiro. da Índia, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, que reuniu 2.500 pessoas. O presidente, Marcelo, estava lá também, né? Os dois dias conosco. Tanto é, Gle, isso que é o maior evento mundial da qualidade aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Agora, uma pergunta que fica, às vezes as pessoas estão nos assistindo e se perguntam, tá, mas como que eu faço para aderir a um programa como esse? Acho que essa é uma pergunta que muitos falam, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para participar? Eu tenho que pagar alguma coisa? O que eu tenho que fazer? A adesão das organizações, ela é gratuita, não existe nenhuma contrapartida financeira das organizações para participar do programa Gaúcho de Qualidade. A adesão é feita pelo site, o portal da qualidade, e a organização entra lá, se cadastra, recebe o seu termo de adesão, e a partir daí ela passa a fazer parte da estrutura do PGQP e recebendo os treinamentos, as capacitações, participando do conjunto de eventos que nós temos durante todo o ano, né? É um congresso internacional por ano, são quatro reuniões da qualidade, elas acontecem trimestralmente. Então as organizações têm acesso muito fácil e praticamente a um baixíssimo investimento, a conhecimento, a práticas de gestão, a cases de sucesso. A mudança está muito mais nas pessoas e nas suas atitudes do que propriamente. É, o fundamento, a base do modelo está calcado nas pessoas. E a gente sentiu, a prof. Inês vai conversar sobre os resultados na Câmara, né? Mas nós sentimos muito isso no trabalho desenvolvido aqui na Câmara. Quando as pessoas têm vontade, quando elas conhecem, quando elas gostam do modelo, e aí enalteceu o trabalho da atual gestão, né? A senhora presidente que aceitou o desafio de conhecer o modelo e disponibilizar para a equipe de trabalho esse conhecimento ao trabalho anda. E todo o trabalho nas empresas começa pelas pessoas, pela habilitação delas, pela qualificação delas para executar suas atividades. E prática de gestão, embora pareça um termo difícil, longe da nossa realidade, nada mais é do que a gente pratica no dia a dia. A nossa atividade, enfim, né? Tomar decisões, para quem tem esse papel de tomada de decisões, execução, construção, elaborar um texto, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Preparar o ambiente, preparar as pessoas é o fundamento principal para que elas executem da forma mais tranquila, mais adequada, com maior grau de excelência possível, né? Perfeito. Presidente Marcel de Molinera, a grande pergunta é por que a Câmara de Vereadores resolveu aderir isso aí? Obviamente que é para melhorar os resultados, mas como é que nasceu o interesse, o senhor já vinha ventilando isso, no passado, antes de se tornar presidente, batia muito forte nessa questão, e aí se tornou presidente, por que essa iniciativa? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos meus colegas de debate, boa tarde aos internautas, e boa noite aos ouvintes, aos telespectadores do Canal 16, que vão logo mais estar podendo assistir esse debate tão elucidativo, mas a questão, Gleison, desde o mandato passado, eu tive a oportunidade, num desses eventos que eu não era presidente, mas que o presidente designou, eu era da mesa de diretor, se não me engano era vice-presidente da Câmara, designou para representar a Câmara numa reunião aqui do município de Erechim, no qual, na época, o presidente do PGQP era o Rogério Menegusso, e tive a oportunidade de ver como é que funcionava, estava iniciando aqui um processo maior no município de Erechim, e tive a oportunidade de ver um case da empresa Comil, ver o entusiasmo das pessoas que estavam participando, e a Prefeitura de Erechim estava iniciando o seu processo aqui dentro também do PGQP, dentro do município de Erechim, e fiquei pensando, mas por que nós, da Câmara de Vereadores, que é um tamanho menor, um poder público, que podemos oferecer a qualidade para a população, que é o fruto de tudo, de todo o nosso trabalho, atingindo o poder legislativo. Isso aqui é uma empresa com 100 mil clientes. É uma empresa com 100 mil clientes, é verdade. Aqui é uma empresa com 100 mil clientes, e nada melhor do que nós usarmos essas ferramentas, e tinha certas situações aqui dentro da Câmara que eu não conseguia admitir, logo que entrei aqui dentro, de ver pessoas que botavam muitas coisas embaixo do braço, e se saíam de férias, outras pessoas não saberiam dar continuidade nesse serviço. Isso com a ferramenta que nós estamos vendo agora, as ferramentas que nos colocam à disposição do PGQP, todo mundo tem que saber de tudo aqui dentro. Tem que facilitar o serviço de todo mundo para nós podermos atender bem a população. Ou seja, ninguém pode ser insubstituível. Ninguém é insubstituível. Porque a máquina não pode parar, né? Não pode parar, a população não pode esperar um servidor voltar de férias para ter o seu atendimento. Então, várias dessas atividades que se via que não funcionavam bem dentro do poder legislativo, vieram, nos fizeram aderir a esse projeto, e através da direção da Câmara, foi muito bem aceito, da diretora Inês, de toda a composição da mesa diretora, e dos vereadores, né? Que foi um processo dentro do poder legislativo e hoje nós estamos finalmente... Todos os vereadores tiveram uma boa aceitação dessa proposta? Todos os vereadores. Claro que nós temos que quebrar muitas barreiras. A primeira impressão ainda, abrir, sair daquela zona de conforto é muito difícil. Mas estão se quebrando aos poucos essas barreiras. E tenho certeza que esse não é um... Principalmente por esse não ser um projeto do vereador, do presidente, Marcelo da Molinera. É um projeto do poder legislativo. Não é um projeto que termina com o meu mandato. Tem que ser um projeto que vá, ao longo dos tempos, os outros presidentes se aperfeiçoando, evoluindo, para cada vez mais atendermos melhor a população. E nós somos os pioneiros em termos de poder legislativo no interior do Estado. Isso é um orgulho para nós. E a partir do momento que nós... E tenho certeza que nos próximos anos vamos estar indo nessas reuniões que tem o encontro mundial do PGQP, recebendo com muito orgulho lá os troféus, medalhas, pelo trabalho bem desempenhado aqui na Câmara de Vereadores. Que bom. Professor Inês Tomazoni, nossa diretora-geral aqui. Foi difícil implantar essa ferramenta de gestão. Boa tarde. Boa tarde, Gleison. Boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão conosco aqui, aos telespectadores. Realmente, o começo, eu não diria que foi difícil. Foi preocupante. Foi desafiador. Foi desafiador. Porque a gente realmente pensa, como disse o nosso presidente, que nós temos que quebrar muitas barreiras. Nós temos que realmente nos desacomodar. E isso é uma coisa bem importante e bem difícil. Parece muito fácil a gente estar ali sentado, trabalhando, e quando se sai de férias, o resto fica. Então, isso foi realmente preocupante. Mas nós nos surpreendemos. Nós nos surpreendemos com o nosso grupo de trabalho, com a aceitação que o projeto que vem obtendo. Nós temos, assim, a participação dos nossos colegas de trabalho, como nós iniciamos pela parte administrativa. E a gente está vendo que, também, o que diz respeito aos gabinetes, assessoria dos vereadores, os próprios vereadores, ao pessoal da casa, está sendo muito bem aceito. Temos, assim, tido uma excelente participação e o trabalho realmente está caminhando rapidamente. Rapidamente. Antes de nós entrarmos nas questões pontuais sobre o que foi feito aqui no Poder Legislativo, quero fazer um intervalo, o primeiro intervalo do Direto ao Ponto. Estamos tratando sobre a questão do programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Você sabe o que é esse programa? Você sabia que ele está presente aqui na Câmara de Vereadores? Então, não deixe de conferir o Direto ao Ponto de hoje, que está falando sobre essa importante ferramenta de gestão e que traz reflexos diretos para o atendimento de você, cidadão. Rápido intervalo e já voltamos com mais Direto ao Ponto. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e das uma e meia às cinco e meia da tarde. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes. Cidade de avenidas largas e belas praças. E é pra você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. De volta com o programa Direto ao Ponto, estamos debatendo hoje a questão do programa gaúcho de qualidade e produtividade aqui na Câmara de Vereadores. Pois é, esse programa que é uma ferramenta de gestão buscando a excelência no atendimento e dos serviços prestados aqui no Poder Legislativo é a pauta do Direto ao Ponto de hoje. Dando sequência ao nosso programa, gostaria de perguntar pra professora Inês o que já tivemos, profe, de ferramentas implementadas pontualmente, o que a Câmara de Vereadores já aderiu e que não tinha antes? Bem, nós começamos com o termo de adesão ao PGQP, como a Ivoneta já explicou, como cola o procedimento. E partindo daí, então nós iniciamos o nosso treinamento, propriamente dito, onde nós tivemos um estudo de mais ou menos em torno de 24 horas, onde a gente tentou entender o trabalho, tentou, assim, ter conhecimento, saber o que nós queríamos, o que nós buscávamos para realmente qualificar o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Partindo desta... Esse treinamento me permite, né, profe? Pois não. Ele aborda basicamente os oito critérios de excelência. Exato. O modelo do PGQP está baseado nos oito critérios de excelência. Então, esse treinamento é para preparar a força de trabalho, né, os servidores, os profissionais da entidade a olharem para dentro da Câmara e avaliarem a gestão da Câmara. Porque é muito importante não só executar, mas tem que ter, né, presidente, tem que ter avaliação, né? Tem que ter avaliação, porque ela gera um diagnóstico. Um diagnóstico segundo os oito critérios de excelência. Então, a gente avalia, a gente prepara as pessoas a avaliarem como a liderança está fazendo a sua tomada de decisão, quais são os planos desenvolvidos pela Câmara para a gestão corrente e para próximos anos. Vocês estão dando os resultados esperados, não esperar? Isso. tem a questão do organograma, né? De cada um saber a sua função aqui dentro. Quer dizer, vocês praticamente pegam um setor público e tratam ele como uma iniciativa privada. E também... Uma empresa que tem que dar lucro. Isso é muito bom também para as pessoas saberem, de repente, não estar se encaixando em lugar nenhum. Opa, eu estou sobrando. Também para ter esse diagnóstico. Isso é muito interessante porque as pessoas se percebem ou não se percebem no ambiente. E aí os demais critérios, né? Os planos, como acontece o relacionamento com os clientes, está ouvindo o cliente, tem reclamação de cliente, ele está satisfeito, para a área pública, nós chamamos cidadãos. A gente transforma essa linguagem, não é o cliente de uma loja, de uma indústria, mas é o cidadão. Como acontece o relacionamento com a sociedade, que era o tema principal esse ano do Congresso, meio ambiente, sociedade, a questão da sustentabilidade. Como trata as suas informações, quais são as informações que a Câmara tem, disponibiliza, como é que avalia. O relacionamento com as pessoas da Câmara, os servidores, eles têm, eles se encaixam numa estrutura organizacional, eles conhecem o seu papel, sabem as suas atividades, e aí o conjunto de atividades que eles exercem, eles estão preparados para isso? A longo prazo isso vai dar um retorno. Até na questão, muito bem, Ivonete relatou, um dos temas hoje, em voga não só no Congresso do PGQP, mas mundial, que é a sustentabilidade. E nós somos uma casa que faz leis, vota leis. E muitas delas relacionadas ao tema. Relacionadas ao tema, e nós meio que, na verdade, obrigamos a população a seguir várias leis. E nós estamos fazendo a nossa parte de seguir a lei? Então, esse é um dos temas que nós estamos olhando para dentro, para ver, fazendo um diagnóstico nosso aqui, na questão, vocês podem ver em qualquer lugar dentro da Câmara de Vereadores, hoje, pontualmente, como tu fizeste na tua pergunta, nós todo mundo tem um lembrete em todos os lugares para a pessoa não esquecer de apagar a luz. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e funciona. E funciona. Eu saio do banheiro aqui embaixo, para quem não conhece o Poder Legislativo, tem um banheiro aqui embaixo, ao lado da plenarinha. Eu vou confessar, que no passado eu saia do banheiro, às vezes esquecia de apagar a luz. Agora, com aquele lembrete ali, como é que está escrito? A lâmpada que eu apago é a luz que eu não apago. Então, são pequenas situações, e também grandes. Nós estamos já remodelando a nossa estrutura do Poder Legislativo para o tema que vem tanto à tona da questão da água, para nós ter o reaproveitamento da água da chuva aqui dentro do Poder Legislativo. Existem tantas leis obrigando a ter os medidores individuais nas casas, nos apartamentos, e por que nós aqui dentro do Poder Legislativo não podemos fazer isso? E quantas vezes a Câmara debateu, se envolveu na questão Corsã, abastecimento, na questão racionamento. E nós estamos fazendo nosso trabalho, então o PGQP já abriu vários caminhos, é uma situação que se paga tranquilamente em pouquíssimo tempo, e para as futuras gerações que vai se colher um resultado incrível. Então, essas atividades pontuais que nós estamos exercendo aqui na Câmara de Vereadores estão dando um resultado fantástico. Essa abordagem do presidente, a prof pode falar mais detalhado, no momento do treinamento, a gente percebia nitidamente, né? Com certeza. Trazia o tema, trazia o critério em estudo, em análise, o pessoal já se olhava, pois é, e nós estamos fazendo o quê? Bah, nós fizemos um... Eu me lembro desse caso, né? A gente fez todo um trabalho com relação à semana do câncer, copinhos plásticos que podem causar câncer, e nós continuamos com os copinhos plásticos. Continuamos com os copinhos plásticos, né? Isso é verdade. Exato. Na semana, naquele evento lá que teve, que o município de Erechim fez o primeiro Fórum dos Direitos Exportadores de Câncer, foi muito debatido isso. A questão do uso de copos plásticos que, misturados com água até mesmo, né? Isso porque eles... É reação química, né? Liberam... A economicidade custa um servidor, um funcionário que está o dia inteiro aqui, ter um copo de vidro, né? Que seja reaproveitado sempre. Olha a economicidade que traz isso para o... Quanto de copo é comprado aqui, né? Quanto de copo plástico, tanto dos pequenos... Tenho certeza que esses números vão cair, né? E já estão caindo. Já estão acompanhando todos os números. Já estão fazendo para depois apresentar todas as economias que vão... Estamos realmente acompanhando isso para a gente apresentar, né? O quanto isso já caiu. E também o que a gente sentiu, assim, uma adesão muito forte por parte de toda a Casa Legislativa. Vereadores, assessores, pessoal que trabalha na Casa, enfim, todo mundo que está aqui dentro, a gente sentiu que aderiu, assim, realmente o vereador lá ou da parte da Casa Legislativa. A gente, numa conversa com o presidente, adotou, então, colocar, padronizar em cada gabinete uma bandeja com xícaras de vidro, né? Onde ele pode receber ou a pessoa que ele vai atender, enfim, um café, um chá, uma água... E aí o consumo de copos plásticos... Diminuiu. Principalmente, isso veio de ideias dos próprios servidores, que convivem no dia a dia e sabem o que... São as melhores pessoas para dar as ideias... Mas é o que acontece, muitas vezes, no Poder Legislativo, as melhores propostas de leis. O senhor sempre fala isso, né? Vem da população. Vem da população. Vem da população. Que convive com o problema no dia a dia. E apensa numa solução. Isso é o que nós chamamos de práticas de gestão. Quem sabe mais de uma determinada situação se não é quem pratica esta situação? Visualizando os nossos primeiros treinamentos, a gente fazia no plenário o treinamento, né? A gente fazia no plenário, o pessoal levava o copo, tomava água, tomava café. Quando saía, alguns levavam, outros deixavam ali. E hoje a gente faz as nossas reuniões, cada um tem a sua xícara, cada um leva ela e vai cuidar dela na sua mesa de trabalho. O ambiente fica... O ambiente fica... O ambiente fica... O ambiente fica... Mais clean, né? Exatamente. Prof, o que mais que foi implantado aqui? Além disso, então, nós procuramos, assim, outra coisa, assim, muito boa e muito importante que nós vimos, além dos copos, das xícaras, nós tínhamos muitas pessoas que circulavam na casa também e que tinham o hábito de parar ali num cantinho da casa realmente e fumar, né? A gente sabe o quanto cigarro é prejudicial, mas, enfim, né? E, diante da aprovação da lei anti-fumo, lá no mês de maio, em 17 de maio, projeto de lei que foi aprovado pelos nossos vereadores, nós partindo, já acoplando isso ao PGQP, então, nós colocamos cartazes em todas as casas, em todas as dependências da casa, nos banheiros, por tudo. Hoje, nós vemos que as poucas pessoas que continuam fumando, elas já buscam o espaço externo, né? Procuram não estar dentro da casa para o cigarro. Então, muito importante. A questão também do reaproveitamento de jornais, papéis, tudo isso também tem regramento aqui dentro da Câmara de Vereadores. Vai pra onde esses papéis? A gente, é tudo reciclado, tem dia e horário para fazer toda essa coleta, e é reciclado todos os papéis. E é uma quantidade enorme que é gerada. O que tem um dado muito interessante, de uma atividade na assessoria de comunicação, sobre uma dessas atividades que a gente desenvolveu. A assessoria de comunicação, ela sempre teve por norma, no momento que ela faz a matéria, ela guarda o original, e no dia seguinte, quando a gente recebe o jornal, a gente faz o xerox daquela matéria, e guarda-se o xerox também. Então, nós decidimos, realmente, diante disso, optar somente pela matéria que foi publicada. Então, nós excluímos as originais, porque não há necessidade de guardar tudo. E, realmente, nós retiramos da assessoria de comunicação, somente de lá, aproximadamente 100 quilos de papel. 100 quilos de papel. que estavam guardados lá duplamente. O que chama a atenção não é só o volume do papel ou a duplicidade, mas o espaço que a gente precisa destinar para guardar material inútil, né? Exato. Você nunca... Você trabalha fazendo duas vezes o meu serviço. Então, pelo tempo... É um material inútil que talvez você nunca na vida vai voltar lá para ver na matéria o que foi escrito. Até porque a importância está na publicação. Da publicação. Na publicação, uma notícia, né? Então, essa sim, essa é a importante, essa é a história do legislativo, aquilo que foi registrado, que é um dos focos também do programa, né? A gente precisa registrar, dar conta, mostrar resultados, né? Controlar a nossa atividade. Inclusive, aqui, a assessoria de comunicação, através do Carlinhos, aqui, nos trouxe todo um registro aqui da entrega, dos manuais aqui para todos os gabinetes, o organograma aqui que o pessoal, inclusive, da TV Câmara auxiliou na construção, os jogos de xícaras aqui, né? Até nós vamos fazer uma prestação de contas para todos os vereadores durante a sessão plenária, de todas as atividades que foram feitas até o presente momento. Tem muito modelo aqui de trabalho e prática de gestão, desde remodelação de espaços, aproveitamento de espaços, como isso não... Eu acho importante ressaltar que são pequenas ações, quem está nos vendo aqui, deve estar questionando, mas PGQP é isso? Pessoal, qualidade é feito do detalhe, dos pequenos detalhes. Faz a diferença. É o que faz a diferença. Se até para você migrar depois para uma grande iniciativa, você tem que começar... E essa diferença é feita onde? Na cultura das pessoas. Então a gente precisa ir treinando as pessoas, assim como a gente faz com o nosso filho, né? Ensina a escova dente, escova para ele até que ele aprende e passa a fazer sozinho. A primeira vez não vai ficar bom. Na segunda, na terça, depois de 10, 15 anos, eles vão aprendendo. E a ideia é assim, é essa construção com a equipe de trabalho. E eu tenho trabalhado durante os últimos 10 anos com esse modelo e falei para a equipe ontem, hoje conversando com o Evandro, quero aproveitar aqui e falar para o presidente. A equipe surpreende muito, porque ela não espera que a gente faça por ela. Eu chego aqui, eles já tomaram... A gente tem encontros semanais, de duas horas... Aqui no Poder Legislativo. Aqui no Poder Legislativo. Eu com a comissão que está desenvolvendo esse trabalho. O pessoal já tomou decisões, o pessoal já fez reuniões, então eles aproveitam esses encontros muito mais para perguntar o que mais a gente pode fazer, né? E não ficar ali esperando para que o PGQP venha fazer pela organização. Acho que isso é muito melhor até numa organização, né? Você ter que, daqui um pouco, segurar um pouco do que ter que empurrar, né? Eu digo assim, ó... O programa traz melhorias, ele não melhora as organizações. As organizações promovem a sua melhoria. Então, por isso a diferença de termos algumas organizações ouro, diamante, Prêmio Nacional da Qualidade e outras não. Se faz uma descentralização também das tomadas de decisões. Isso aí a gente sentiu muito aqui dentro do Poder Legislativo. Tudo tinha que depender do presidente. a casa tem que andar sem o presidente também. As decisões finais, claro, que tem que ser tomadas, que cabe, exclusivamente, o presidente, tudo bem. Mas a casa tem que, cada setor tem que comandar e andar normalmente. Não é só uma pessoa que vai ser fundamental para que o Poder Legislativo ane. Senão aqui deixa de ser uma casa legislativa e vira uma monarquia, né? O rei tem que tomar todas as decisões. Não pode ser descentralizador. E eu tenho essa visão de nós temos que descentralizar o máximo possível. Eu preciso fazer um intervalo, gente. A conversa está boa, está muito interessante. Aqui estamos, eu acho que todos aqui sempre aprendem um monte de telespectador, com certeza, aprende muito. Mas o assunto de hoje é Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Depois do intervalo, a gente vai contar mais um pouquinho sobre o que essas práticas estão trazendo de benefícios à Câmara de Vereadores e a você. Já voltamos. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos dez gabinetes parlamentares da Câmara de Erechim está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechinense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e o melhor, de forma gratuita. De volta com o programa Direto ao Ponto, nosso assunto hoje é o programa gaúcho de qualidade e produtividade. Como eu já falava nos blocos anteriores, esse programa, essa ferramenta de gestão foi aderida aqui pela Câmara de Vereadores. E o que isso está trazendo de benefício para o Poder Legislativo e para você é o que nós estamos conversando no programa de hoje. Nós, no final do segundo bloco, nós conversávamos com a Profines, que comentava mais um pouquinho das ações que já foram implementadas. Uma delas é o crachá de identificação, que não tínhamos, né? Exato. Nós não tínhamos o crachá de identificação e nós adotamos o crachá, então, para identificação. Nome da pessoa, o setor do qual ela está trabalhando. por aí, e aí chega as pessoas... Até fica perigoso, né? Exato. Não sabe quem que é o que, né? Exato. E mesmo para facilitar a pessoa que vem até a casa, e nós sabemos que a casa, ela atende a toda a população do nosso município, né? Em regra, são 100 mil pessoas. E a nossa circulação dentro da casa realmente é muito grande. Então, o crachá facilita, porque muitas vezes a gente não tem a lembrança de perguntar o nome com quem falou ou o que faz, etc. E o crachá... Ou, às vezes, acontece que a pessoa diz o nome, você está pensando em outra coisa, esquece, mas desculpa, como é que é o seu nome mesmo? Então, ali está o nome da pessoa, a sua função, e é bem mais fácil para se visualizar e para se buscar depois a informação, né? Com quem conversou, com quem, enfim, recebeu a informação. Isso foi muito importante também, essa identificação. Esses resultados vão ser todos eles tabulados? Todos eles tabulados, todos eles nós estamos assim, realmente, deixando tudo registrado para que possamos depois prestar contas e ver realmente o quanto isso nos ajudou a melhorar, né? E... Os próximos passos. Os próximos passos, nós estamos agora com o organograma, estabelecendo realmente um organograma, estamos assim, queremos que realmente todo mundo possa visualizar, né, a função de cada um, se bem... Foram várias versões. Foram várias versões. Você fez várias, analisadas, para te ver, para te ver como que mesmo as pessoas dentro do Poder Legislativo muitas vezes não sabiam... Tem dúvidas. Tem dúvidas. Mas a quem que eu respondo, a quem que eu me reporto, né? Exato, exato. A minha atividade está em que... Setor. Setor, em que área da organização? E, além do organograma, que nós consideramos, assim, muito importante, como já destacou o nosso presidente, é a identificação. A Câmara, ela é... Praticamente, ela é documentos. Documentos, arquivos, pastas, acervos, enfim, uma infinidade. E, muitas vezes, a gente se perde na procura ou depende só de uma pessoa. E essa pessoa sai de frente. E essa pessoa não está aí e a gente realmente não sabe dar a resposta, né, para quem busca informação. Então, diante da identificação, nós vamos saber aonde nós temos todas as informações e como nós vamos ter acesso a elas. Então, isso, qualquer um que entra hoje na Câmara para... Começa hoje o seu trabalho na Câmara, é só visualizar e já tem bem presente toda a informação. Até também a questão, Aineas, de um desses processos que nós estamos implementando aos poucos, além da questão da economicidade de reaproveitamento da água da chuva, vários detalhes que vai mexer um pouquinho com a estrutura, a parte de recepção das pessoas. Porque as pessoas chegam na Câmara e ficam meio perdidas aonde serem encaminhadas, tudo. Então, nós estamos remodelando toda a entrada da Câmara para as pessoas quando chegarem dentro do Poder Legislativo se sentirem bem. Como se estivessem na sua própria casa para chegar e procurar. Isso é uma verdade, né? Eu confesso que eu já presenciei alguns casos, assim, de pessoas que chegam não sabem, se sentam, se pedem, ficam, né? Você tem pessoas aqui que às vezes vêm de uma comunidade que são mais humildes. São mais humildes, né? Ou mesmo pessoas externas da cidade, né? Exatamente, né? Alguém que vem visitar a cidade. E tem coisa pior que às vezes você chegar num lugar e ser mal recebido. ainda mais em instituição pública, né? Ou não recebido. Ou não recebido. Ou não recebido. Exato. As pessoas fazem a diferença, Evandro, na sua opinião como presidente do comitê? São elas que efetivamente vão fazer a diferença nesse processo de gestão? Não vamos taxar como porcentagem, mas 99% de todos os critérios são feitos pelas pessoas. elas que vão fazer acontecer. Nós estávamos até comentando antes do organograma. Organograma é que cada um vai saber qual a sua função. Mas o que é a função mesmo do presidente da Câmara? Tem que criar o perfil de cargo do presidente. O próximo vai fazer o quê? Faz como ele acha que tem que ser? Como a lei manda? Está chegando ali, o que eu faço? Então, tem organograma, criar o perfil de cargos de cada função, aí a pessoa sabe o que tem que fazer. Então, quer dizer, sai do palpite, do acho, do que que é. E vamos fazendo conforme o que dá na telha. Desculpa. Mas é assim. Um dos aspectos mais importantes é que depois que a gente conhece gestão, quando a gente aprende a olhar para uma organização mediante um conjunto de critérios, no nosso modelo oito critérios, a gente não lida mais com o acho. A gente vai ficando até muito inconformado com qualquer situação, com qualquer resposta, né? Porque a gente quer saber os resultados na prática, quais são os números da organização. A sociedade está satisfeita com o poder legislativo? Eu imagino que sim. Quanto ela está satisfeita? Alguém perguntou para a sociedade se ela está satisfeita? Isso é um dado. Então, a gente vai assim, desmontando argumentos meramente discursivos e estabelecendo um novo padrão. Um conjunto de regras de atuação das pessoas, um conjunto de informações claras, objetivas, verdadeiras, que vão ser passadas para as informações, para as pessoas e que vão delinear o raio-x da organização, da Câmara. Até eu, Né, disse para mim, auxiliar vocês até não sabem, a população não sabe, mas antes de eu assumir este ano como presidente da Câmara, o Gleison sabe que fez parte também dessa montagem, nós fizemos uma pesquisa para saber o que a população pensa do poder legislativo e o que ela espera do poder legislativo. e o PGQP que nós estamos aplicando aqui dentro da Câmara, a população espera demais que sejam atendidos com qualidade. Então, é tudo fruto não só de um trabalho externo, mas também de saber o que a população quer. E nós, dentro do poder legislativo, nós temos que atender a população e o nosso cliente. que a gente identificou nisso aí, presidente, eu me lembro claramente que muitas vezes as pessoas não compreendiam o papel do poder legislativo. Nós achamos que o vereador tem que ir lá e tapar buraco. Alguns casos existem isso, tem que tapar buraco e consertar a lâmpada. E aí? Arrumar uma consulta médica. Só que o poder público, o poder público, ele está estruturado para atender todas as demandas da sociedade. Quais são as demandas da sociedade que a Câmara tem que atender? qual é o foco do poder legislativo? E isso a gente percebeu nas nossas discussões, que a própria equipe ficava assim na dúvida. Muitas vezes de ah, o que eu faço aqui? Eu atendo um cidadão que quer uma consulta. Mas isso é a ação principal da Câmara? Então, todo esse questionamento a gente foi fazendo e o pessoal foi compreendendo e aí começam as novas estruturas, as novas regras de atividade. A nova cultura. A nova cultura. E tu perguntou para o Evandro as pessoas. Olha, se existe um valor dentro das organizações que qualquer empresário ou qualquer liderança deva cuidar sempre são as pessoas. Porque o conhecimento ele é gerado pelas pessoas. A criatividade, a inovação, é uma atividade. Esse é o verdadeiro patrimônio da organização das pessoas. E muito importante, Igonete, foi o estudo que nós realizamos da Câmara. Isso, realmente, a gente precisa conhecer o local onde a gente está. A gente escreveu a Câmara. A gente escreveu a Câmara. Então, não é porque eu trabalho na Secretaria que eu só vou conhecer o meu trabalho. Acho que é para as futuras gerações que vêm. e conhecendo toda a casa. As pessoas que vêm e vão adentrar no poder legislativo já vão chegar. E como alguns servidores entraram recentemente e fazem parte da comissão, eles, assim, tiveram o panorama geral de qual instituição, qual é o papel da instituição onde eles estão trabalhando agora. Todos receberam a informação do que deveriam fazer, quais eram suas funções. mas ainda não tinham conhecido todo o sistema legislativo, né? E é bem interessante. Se vocês forem conversar com eles, hoje eles têm uma visão do que é o poder legislativo. Até então, eles eram funcionários da Câmara para fazer determinada atividade. Atividade que muitas vezes nem competia. pessoal, o conversa está muito boa, mas nós temos que encerrar. Eu quero agradecer a presença do presidente do Comitê Norte do PGQP, Ivano Fimi, muito obrigado pelo presença. Presidente Marcelo, obrigado, parabéns pela iniciativa. Nossa diretora geral Inês, obrigado pela presença e parabéns pela iniciativa também. E a Ivonete, nossa secretária executiva, parabéns pelo trabalho que está conseguindo implementar aqui no Poder Legislativo. conseguimos, porque a equipe é boa. graças às pessoas. E olha, você, telespectador, nós também queremos agradecer muito a sua audiência, a sua preferência pela TV Câmara. Continue ligado sempre no Poder Legislativo na TV Câmara. Afinal de contas, a nossa função aqui é levar informação, conteúdo e entretenimento a você. Ficamos por aqui hoje. Grande abraço. Até o próximo programa.